E aí pessoal beleza aqui Fernando Braseiro e hoje de volta com o nosso Moemon vamos para o SSN aquele barcão bacana e vamos em direção ao próximo ginásio que é a nossa cidade de Vermilion que é o ginásio de pokémons elétricos agora o que eu tenho que fazer que eu não me lembro eu tenho que catar o flash ou cut em algum lugar nessa nessa graminha não lembro se tem algum pokémon diferente mas nessa casinha ela tem o aquele pessoal que cuida de pokémons aqui eu não posso passar não deixa passar enquanto não tiver o chazinho que eu tenho que dar para os guardinhas é um mini suborno né vai fazer o que ele quer saber se eu tenho Nidoran macho se eu quero pegar pelo menos Nidoran fêmea cara eu tenho um Nidoran macho mas acho que não tá aqui é paciência eu montei a minha equipe o suficiente apagado o ginásio da mist e aí eu não tô conseguindo entrar na escada entra direito aí vamos acelerar né poder fazer as missõezinhas mais rápida vamos tratar aqui na cidade de Vermilion o ido vai pegar e vai tomar um ruim no charmelho no charmelho vai passar a patrola aqui e eu quero muito deixar ele muito forte porque aqui não tem muito que eu deixar os outros tretar muito porque aqui é porque meu inseto grama enfim olha o miau viu foi só eu falar que não não precisava dos outros agora eu quero capturar o miau eu vou deixar ele no mínimo ali porque ele ele fica bugando tá aqui rápido aqui a bolsa já vai porque você tem três porque bola o ficou miau bonitinho ficar minha lá ficou bem delicadinho a pérsia deve ser bacana também ou deixe ou deixe um pouco de planta que a gente já tem pra gente acabou não usando isso corta vamos a um arranhão eu não vou nem trocar deixa o charminho passar trabalho não tem problema aqui tem dois ratatata brasas pikachu vai tomar um brasa também fica bonitinho né só ficou maior achei que achei assim menorzinho aqui é só pouco um inseto muito provavelmente olha como a botão fria bonita e bonita que massa vou até evoluir meu caterpi e meu ido ao charminho que aprender cara feia né eu não quero aprender cara feio as lolles são bonitinhas vamos lá pedi já se foi mais uma pedi já se foi muito bem charmeleon agora meu espírito a espírito muito estranho o raticate cara que bacana ficou raticate parece uma pegadinha meio rata sei que dá pra chamar assim vamos agora o centro pokémon essa moça aqui me dá fazer alguma coisa o que é o verso se quer buscar lutas né em português seu verso se que aqui que ele faz posso lutar novamente com treinadores que eu já lutei esse aqui ou me dá vara velha de pescar para poder pegar magikarps magikarps que viram gaira dos quem sabe um dia tem um gaira dos mas agora eu vou só selecionar uma droga vamos selecionar a vara velha e vamos usar vamos usando aqui até ver se alguém vai algum magikarp vai cair na nossa cilada eita aqui tá ruimzinho de negócio nem mesmo morda eita tá ruim aqui não vou pegar nenhuma de carpinha aí pokémon não só uma de carpa rapaz que bonitinha beleza vou botar o pikachu para ele fazer primeiramente o onda para o trovão paralisei vamos trocar vamos pegar uma mais fraco é o paras arranhou não se foi meia vida aí agora vai dar é que eu só tenho duas pokébola então melhor não me fresquear muito boa pegamos uma de carpe mas não aprendi nada até evoluir é uma inutilidade mas é bem bacana e eu vou deixar uma de carpa vai ficar guardado não vou vou ficar fazendo troca agora próxima etapa vamos aqui no clube o clube porque vamos falar com o presidente do clube que ele vai me dar um bike voucher que que é o bike voucher ele vai ou vale bike né eu vou na loja de bicicletas em cerulio e posso comprar de graça uma bicicleta vamos voltar ali porque a bicicleta se vai pagar ela é um milhão é 999 1999 dinheiros então aqui a gente compra uma de graça a gente foi lá ouvir as histórias do presidente do clube pokémon entra na porta vamos subir e vamos reivindicar a nossa bike na lojinha de bike que bonitinho a gente tem a opção vale bike que está subindo de bicicleta beleza o jogo já está acelerado então a gente não tem uma necessidade ali a caverna do meu tio mas é só tá habilitada depois que a gente zerar e fizer as 7 islas as 7 ilhas então a bicicleta não vai ser necessária agora mas tem uma parte que é na ciclovia duas partes uma parte se eu não me engano que é na ciclovia ela não é obrigatória mas pode pegar muita experiência lá tem muitos bikers que vão lá com seus pokémons venenosos se não me engano vou recuperar de novo já que é de graça né a gente recupera o tempo todo agora agora que a gente faz a gente tem a opção de ir para o barco vai na caverna dos diglits e nessa região que que eu vou fazer primeiro primeiro vou na caverna dos diglits mas antes mas primeiro eu vou pegar umas pokebolas vamos comprar umas pokebolinha porque tem bastante pokémon diferente aqui tem drowsy santuru diglits dugtrill entre outros bom então vamos comprar aqui umas pokebolas vamos comprar umas 20 fechou 20 pokebolinha a gente vai ali e atravessando a caverna a gente chega no lugar que a gente pega uma um h&m eu não lembro se eu não me engano é o flash o cut a gente pega no ssn um dugtrill logo de cara rapaz nossa é bem difícil de pegar um dugtrill olha só pode o nível dele é maior do que o do meu charmeleon e é muito difícil pegar um dugtrill logo de cara boa o legal ela usa duas marionetezinha como faz outras duas cabeças cara que bacana o dugtrill opa não é atacar é só o pokebola agora agora só capturar mas agora difícil ele querer ficar na pokebola eu vou nem ver o 31 essa é uma botes grila essa é uma boa adição aqui não tem muito o que eu fazer eu não quero lutar vou dar o encarar aqui só para não ter perigo de dar dano nele se eu tivesse algum pokémon voador eu não tomava dano pelo menos dano do cavar ah vou perder todos meus pokémon e não vou capturar tá acabando minha chanxi e meus pokémon ela tá indo tudo ah não para de matar meus bichos dugtrill eu quero você que bonitinho dugtrill ai quase ai meu deus fica ai dugtrill capturamos o dugtrill o dugtrill é uma boa aquisição sim pelo menos por enquanto ele pode ficar no time e fora que com certeza tem o dig que ele usou contra a gente isso ai é a mesma coisa que o escape rope ou seja, a gente no meio da caverna usa o dig e a gente volta para a entrada isso facilita muito quando está apertada a situação e a gente não tem mercado a gente volta para o início do mercado, da caverna vamos guardar nossa ekans que é bonitinha mas não é útil a odish que é bonitinha mas não é útil e a paris que é mais bonitinha ainda mas não é nada útil e agora vamos retirar já que estamos mexendo aqui nos pokémons dugtrill muito bom um pokémon que dá para usar em ginásio pelo menos por enquanto e a magicarpa, vou deixar a magicarpa no time beleza, vamos voltar para a caverna eu não tenho nenhum pokémon que tem vantagem contra a água ah não, tem o pikachu né eu só não tenho contra a terra mesmo então o charmeilho que aguente até o final agora vem os diglets, olha ali uma mini toperinha tá, não precisava ter derrotado eu quero capturar uma diglet nível 20, nossa magnitude, como é que é? é isso diglet muito bem adicionada na pokédex aqui é só o que tem é dugtrill, nossa, outro dugtrill, vou fugir ai não posso nem fugir, putz grilla agora eu consegui fugir cara, dugtrill, é muito difícil aparecer de conseguir tretar com dois boa, conseguimos derrotar agora essa caverna diglet aqui, os caras estão se passando e são muito mais fortes que os bonecos vamos lá, dugtrill enfrenta a tua pré-forma ah, fala sério me deu a volta lama bufetão mas é bonitinho eu sou um admirador agora o pikachu vai ser o pior adversário que tem nossa estou tomando um ruim aqui vai ser dugtrill o próprio dugtrill que eu capturei vai ser o que está me salvando eu não tenho vantagens teria que ser um pouco de planta bem bom aqui para ter uma vantagem mesmo agora o que a gente vai fazer a gente vai conversar com o pessoal da casinha ah, eu não tenho o cut vamos ver e esse aqui que me dá não eu teria que ter o cut para poder como é que ele quer? um abra para tocar para o meu mistério eu não tenho acho que eu só consigo pegar o flash quando tiver o cut ali então vou ter que voltar a caverna já está fazendo me antecipando eu preciso do SSN primeiro eu não tenho nenhum revive agora eu vou e fugir e desbatalhar tudo ah, eu não consigo fugir e falar sério ainda bem que o dugtrill é violento eu disse que o dugtrill é útil meus pokémon bom for tudo eliminado pelos diglet o pokémon de terra agora do giovanni seria catastrófico ainda bem que a dugtrill dá conta do recado pelo menos por enquanto está acabando os ataques aí, já era agora eu que dei a volta boa, dugtrill já era vamos recuperar os bicharada de novo tomamos um ruim aqui na caverna nos diglet a toa na verdade a toa não capturamos o diglet temos uma dugtrill bem poderosa vou tretar com os treinadores aqui aqui se não me engano tem o drowsy e também tem o sanchu de pokémon não lembro se tem mais algum outro diferente para a nossa gente completando a nossa pokedex e muitos treinadores a poliwag bonitinha uma mergulhadorinha ah, fala sério uma mergulhadorinha acorda a charmilha um horse a horse é bonitinha também beleza manda a linha pux o cheiro a spiro a spiro a spiro não não me adianta pois eu já tenho o magnamite o magnamite ele é de metal de aço enfim sei lá e o magneton também já vai para o saco eles não tem chance contra as brasas do charmilho o nidoran tem cara de gurizinho rebelde o nidorino cara ficou muito legal parece os beyblade lá os os bonecos do beyblade que legal beleza temos mais ah, sanchuru nossa que bonitinha vou querer um sanchuru para capturar o zubat eu odeio o zubat ficou meio depressivo esse zubat parece um um gremlin com medo um drowsy boa drowsy um arranhão vamos chamar o pikachu para fazer um ataque um da trovão vamos fazer um ataque rápido e pokebola acho que agora já beleza drowsy capturado maikans eliminada eliminada esse aqui já foi já esse aqui também já foi agora falta esse véi aí véi me achou belsprout não tem chance coitada eu deixo pior ainda estamos chegando no nível 30 nosso charmilho gordinho elétrico magnemite também não tem chance charmilho nível 30 muito bom por exemplo aqui ó todo mundo que está na tela aquele busca luta que eu chamo de versus seeker né porque é o nome no inglês aqui busca lupa busca oh droga busca lutas eu vou registrar ele porque daí fica no select só apertar o select todos os treinadores que estão na tela quem se manifestou eu posso lutar de novo viu daí eu ganho mais dinheirinho e mais experiência pra quem joga pokémon mais tempo sabe ah o treinador ele além de dar dinheiro a experiência é muito maior que pokémon selvagem então vale a pena tu investir só que ele não funciona direto por exemplo agora se eu for tentar usar ele não vai dar vai ter que recarregar ele caminhando eu preciso de mais de 72 passos pra recarregá-lo então vamos andando um growlite gostei do growlite monkey fazia tempo que eu não usava vamos de vulpex golpe de karatê o vulpex não o vulpex ta contra o meu monkey ratatata já se foi mais um ratatá o monkey tem vantagem vamos usar ele o charmeleon já ta ta ficando roubado a hatcate já foi pro saco boa vamos enfrentar todo mundo a voltorb que ficou meio estranho essa bola de praia mas ficou legalzinho estranho mas legal e o magnamite também contra fogo já era pegamos uma super bola aqui ó vocês subirem aqui tem um um cientista aqui que é um aluno do professor carvalho e vai te dizer ó se eu tiver 30 tipos cadastrado ele vai me dar uma recompensa que eu busque item ou find item alguma coisa assim peguei apenas 23 ó viu então temos que melhorar essa pokédex na verdade na verdade minha meta é ter 50 na pokédex pra ganhar o exp share esse aqui é o snorlax o snorlax eu só consigo passar por ele quando eu conseguir pegar a poké flauta então até lá a gente é refém do snorlax ali a gente tem que cumprir todas as outras coisas e dar todas as outras voltas busca lutas sempre falando é muito bom então pessoal hoje o videozinho foi mais tiro curto tivemos a localização do vale bike o bike vulture a vara de pescar o busca itens que você precisa de 30 pokémons para retirar eu ainda não estou habilitado e também o busca lutas que é o versus seeker para você ganhar muito mais dinheiro e experiência próximo vídeo vamos invadir os ssn ah vocês também descobriram que a caverna do digret não é um lugar seguro para achar milhões muito obrigado pela atenção pessoal e até a próxima e aí